1, 2, 3, 2, 1 O Pedro está jogando com o Barcelona Eu sou o Pedro Outro ataque agora com o Borussia Vamos pela cantinha Lateral do ruim Do time feminino Pegamos a bola Só pegamos no meio Mais uma vez Nossa, matei Ele pediu pra tocar Aquele gol Meu Deus, não pode ser verdade O esquema é acompanhar Caiu do Maduro Caiu do Maduro Falta de equilíbrio Seu silhão Vamos lá Na calmaria Daqui, fora da Tá lá Borussia O Banayang está jogando O Banayang O Banayang O Banayang Meu filho é o Banayang Sai, senhor O goleiro Esse goleiro é bom Esse cara acha que é O Robinho Depois de quanto tempo Não sei Vou dar aquela cruzada Olha o fluxo Ai, quase Vai lá Senhor Mictarian Mictarian Pro cruzamento Senhor Brau que pegou Adiantei Chutou Mas que chute Horrível Pelo amor De Santo Cristo Você me chuta Uma dessa Em pleno gameplay Não Pode ser Exception Let's go Só na pressão Só na pressão Aqui, ó Domino no peito Pra você Dentro da minha área Seu ruim Sai fora Cusão Vai Uh Escanteio Pênalti Senhor O Banayang Paulo O Banayang O gol O gol Que porra foi essa Que é apenas Na pressãozinha, né Errou Porque é ruim, né Esse cara É muito ruim Enrolado De merda Vai se foder Se foder Olá 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 Burk Agora Tem que rolar O contra-ataque Nossa Ó, vou jogar na Os caras lá Puta Ó lá Vão aí Vê se recupera Seu gol lá Perdido Ó, boneco Aqui Por favor Vai Tá lá Droga Ó lá Ó a comemoração E montou Nas costas Assim que se faz gol Mano, ó Você tem que, ó Fingir que você Errou de propósito Pra você ganhar Depois, sabe Você conquista Depois Você tem que causar A felicidade Pra Ele ficar triste Depois, entendeu Ó Não sei quem Que esse cara Olha o gol Viu, ó Ele ficou triste Ele sentiu a pressão E agora É um atrás do outro O time Do Barcelona Inteiro Abalado Quem que é G Castro Messi não sabe De nada Ó, caiu lá Seu Seu Maria Mole Gelatina Palanque no banhado Ó É Ó A barreira Tentou pular Mas não conseguiu E galera É Começo de segundo tempo 2x0 Para O Borussia E eu Dando uma aula Precipiar Ó Ó Questão de tática Ele pensou Que eu ia pegar a bola Estou apenas Iludindo Mas Olha Que cagada Nadou 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 E morreu Na praia É que você é ruim Não Não dê desculpa Desculpa São para Caras Fracos Os que desistem Rápido Ou seja O Carlin Não O Carlin Não Ele tava perdendo 6x0 Ontem comigo E não desistiu Mictarian De novo O que O que 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 foi Agora Ah Se esse juiz É racista Não pode Ó Sempre Adiantando A defesa Né Ó Agora se faz Aquele Né Ó Ó Ó Ó A ousadia Do menino Que é isso Que é isso Parque De horror Ô Esse cara Joga na Coreia do Sul É louco Ó Ó Nossa Deu o carrinho Pegou a bola Lá Da defesa Pra Finalizar Mas causando Pênalti Cartão vermelho Para Amarelo Para George Alba George Alba Neyang Para Batida Olha o gol No cantinho Alba Neyang Recuperando O seu Erro No pênalti Interior E Prosseguindo Autor Segundo gol Para Fora Isolou A bola Longe Para Cacete Errei Apertei O botão Errado Olha a incenso Então Pedrão Uuuu Quase É a Pressão É a Pressão Eu falo Eu sempre Comento Sempre Comento Ih Eu cedi A pressão Mas não Totalmente Minha Pressão É muito Mais Forte Ó Apenas Na calma Nançando Pela Lateral Ao Meio Uh Quase Passou Uh Vacilo 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 Lactovacilos Lateral Para O time Do Barcelona Chegando Que recuperação Contra-ataque Ó Lateralzinha E não cedendo A pressão Uh Albanyang Tentou Mas esse Bravo É Bravo Mesmo Olha lá Marco Rice Uh Quase Quase Recuperamos Quase Recuperamos Albanyang Impedido Impedido Albanyang Descansando Loucamente Ali É um Homem Batalhador 3 a 1 Barcelona Gol Do Suárez Mas enfim O esquema É não deixar Se abater Um golzinho Estou ganhando De 2 de vantagem Ele vai Tentar causar A pressão Em minha mente Uh Quase Vamos lá Recuperamos Uh Quase Vamos lá Recuperamos Quase Lateral Parou Barcelona Cedeu a pressão Quase Jogou Para fora Apenas Acompanhando Não Isso aqui Não dá Para acompanhar Taca o pé Na canela Dele Meio É ruim É ruim Demais Nossa Chute ruim Suárez Não foi O Busquets Foi o Busquets O James James Rodrigues Quase Tentativa De Ataque Ou Contra Ataque Eu falei Ele Ele está Cedendo A pressão Sem desculpas Menino Fraco Mano Vamos 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 Oba Neyang Tentativa Mas acabou Resbabalando Acompanhando O ataque Causando Aquela Marota O Atacando Na Paciência Eles Eles Não Vão Virar Dá Tempo Fazer Mais um Gol Gol Do Barcelona 3x2 Menino Neymar Isso é Para Vocês Não Deu Esse Cara Acho Que Vai Fazer Gol Em Ou Vai Ou Não Final De Partida Inter Bom Jogo Com Seus Bom Jogo Os Convidados Especiais Aqui Do Seu Carlinho Então É Isso Galera Então Foi Isso Galera Se Inscreva No Canal Se Você Não É Inscrito E Deixe Seu Like Obrigado Tchau Um Beijo E Um Abraço Acabou